o rapaziada tudo beleza com vocês tô começando mais um vídeo no meu canal rapaziada já começa deixando o meu canal rapaziada estou vendo essa bike aqui essa bike aqui eu vou apresentar para vocês o nome dela é Big Birby em inglês mas é a bike barbie rapaziada eu vou fazer uma rampa mortal para vocês rapaziada vai sair meu irmão aqui ela vai rampar naquele pier lá tem um pier lá que ela vai pegar e vai rampar rapaziada então bora lá eu vou achar madeira aqui no meio de vocês vão usar vamos tentar fazer uma rampa mortal e bora lá bora lá então bora você já achou as madeiras já nossa aqui tá dando uma mijada acha as madeiras para nós aí aqui ó deve ter um nossa senhora ó perfeito já tá pronta aí como é que eu vou levar lá primeiro deixa eu levar a bike lá não tu leva a bike lá que eu vou já pegando as coisas vai é o banque lá como é que eu vou levar isso não vou conseguir levar isso mano tem que caber lá né rapaziada para quem não sabe eu fui embora Santa Catarina tô aqui em Paraná rapaziada rapaziada vocês estão pensando assim onde que ele tá que lugar é esse rapaziada porque não sabe meu irmão foi estudar com a escola eu fui estudar meu irmão conheceu várias meninas se relacionou com uma estou na casa dela agora aqui eu tenho na casa dela casa dela é para lá rapaziada casa da minha cunhada é para lá então o mano tá ali já tá lá na rampa lá e rapaziada eu quero que vocês acertem que rio é esse rapaziada aqui onde eu estou pisando é Paraná lá é São Paulo rapaziada atravessando esse rio já é São Paulo mano que da hora e eu pensei assim para que não né se tem um rio e um pior porque não uma rampa mortal tava com saudade já da rampa e eu sei aquele dia que eu voltei para que eu vou olhar eu voltei porque eu comprei roupa e tudo mais aí botou Nutella tênisinho branco o Eduardo tá certo não sei o que e também eu vou aqui falar que é Nutella né para quem falou mas ele está pagado vou tá dando os parabéns aí o Eduardo que ele já né conseguiu a mini moto dele agora só falta eu conseguir a minha rapaziada tentar comprar uma mini moto pera aí e também vou dar um parabéns para o Jorge que ele bateu quatrocentos mil no canal dele então bora lá quatro é 200 mil no nosso aqui bora bater 200 mil aqui nesse canal que tem gente pescando e rapaziada é isso aí vamos embora para rampa né mano os cara adivinha que os cara tava falando falando que foi o sua mas quando eu voltei para lá eu tinha comprado roupa né mas o cara tá falando que eu era Nutella não sei o que e isso aí é foda né vou fazer uma rampa mortal rapaziada se vocês querem deixar uma ajudinha para mim aí tá comprando coisa por conteúdo do canal quero comprar a motinha muito comprar quero comprar no tia tô guardando com dinheiro deixa um pizza aí o Fábio é Fábio Reiter é pico do Fábio Reiter rapaziada é isso e também vou tá pedindo desculpa por tá sem postar vídeo nós chegamos ontem né eu cheguei tu vai conseguir levar vou pegar essa madeira arrastando aqui e bora lá rapaziada apesar essa madeira aqui bora lá e não sei o que que o zampo aí é fácil de fazer e até eu faço olha aqui ó tamanho da madeira que tô carregando meu braço meu deus fazado meu irmão falou que tem piranha aqui em piranha tomar aqui eu não esteja com machucado que sangue né porque porque senão ele pode vir e ataca nós cara o amareta alta ainda o mano me ajuda aqui o tamanho do piranha vai ser muito da hora rapaziada então já deixe seu like inscreve no canal para tarde dando nós bora lá bora mano corre cara tá doendo minhas coxas tava chovendo agora pouco tá dando solzinho aqui água tá gelada então vamos na sorte né não vai ser nem o que vai dar a frente vai ver se empapar para ver quem vai né é o que eu acho e vamos ali vou mostrar para vocês ó aqui é um pantanozinho ó ó o rio tá tendo onda mano ondinhas maré no caso né ó a maré tá mais alta tá aí ó e aí ó ó bota bota a partir do prédio para baixo senão eu acho que vai ter que quebrar essa madeira aí quebra no meio essa madeira ó porque ela não pode aqui ó ó porque ó vai vir a bike vai quebrar já não vai quebra mano ela não tem que botar alguma coisa para trancar porque vai que rapaziada essa vai ser a rampa meu deus o mano arruma aquela cadeira para botar aqui ó as coisas aí o rio é cristalino cara é muito bom não é aquele rio lá é poluído mas nós já pulamos lá já fiz essa questão para voltar o quanto é isso rapaziada aí tamo com a bike vinha na brand entendeu tá meio murchinho mas vai dar para dar uma rampada com ela acho que tem que botar isso aqui mais para baixo aqui também não sei não vai dar nada eu acho eu acho que tem que eu vou fazer uma pedra cuidado para tu não machucar mano eu fiquei sabendo que tu tá namorando né tá namorandinho aqui onde nós estamos é a casa da sua namorada né apresente nós para ela dela na área é na área graça silva graça silva e ela vai te bater cara né tu machucou aqui né acho que aqui né pernelongo né uns tagão assim desse tamanho né hoje tem aqui para lá rapaz eu tenho fernei longo né tem até nome pernelongo acredita mas é isso mano ver dá uma periguada pegar para medir ali a rampa ali ó botar um pouco mais para cá porque vai ter que vir reto tá ligado ele tem virada pera aí eu vou ficar aqui daí eu vou falando para ti para virar ela vira um pouco aí 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 tá bom aí tá perfeito viram só um pouquinho para cá e não a madeira a rampa a rampa não tô com seu porra a madeira que tu virou para cá um pouquinho ai 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 rapaziada vou deixar meu irmão da frente tá ligado eu não vou ir primeiro não porque meu Deus e é isso rapaziada esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado segue o outro aí para nós não pá na rampa mortal né mano para ver o que vai dar se vai dar boas na rampa mortal se não ainda não se machucar bora lá deixa o like inscreve no canal rapaziada vou tá agradecendo todo mundo que a gente seguiu lá no Instagram 50 mil já tô no Instagram 50 mil e é isso segue nós lá segue todo mundo vai lá eu Jorge tá vendo que a do dia tá fazendo coisas feias fumando pode eu acho que ela tá fumando esse negócio feio peraí sei lá mas é isso vamos deixar eles resolver lá não tô mais lá e é isso deixa o like se você não tá não é da bandeira